O que é o Brasil? O que é o Brasil? Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Estamos de volta para tratar de um assunto muito importante, mediunidade. Vamos contar mais uma vez com a participação de Theo Oliveira. Olá, Sidney. Olá, amigos e amigas que nos acompanham em mais uma palestra da série da mediunidade. Se não me engano, já estamos na terceira edição dessa palestra. E, mais uma vez, é um grande prazer estar com você, podendo falar com os nossos amigos sobre esse tema, como você já disse, tão vasto. E não deixa de ser empolgante também falar sobre isso, né, Sidney? Realmente, Theo. Estou à sua disposição. Sidney, na palestra encerrada, na última que fizemos, você falou sobre se uma pessoa desonesta, egoísta, indigna pode ser médium, né? Aí eu gostaria que, antes de você responder essa próxima pergunta, você desse uma repassada por ela e já entrasse na nossa próxima, que já entra aí no campo também da literatura de André Luiz. O psiquiatra Sérgio Felipe de Oliveira, ele fala de um órgão do cérebro do tamanho de uma azeitona, chamado glândula pineal, ou epífese, como sendo o órgão da mediunidade. Há algum fundamento nessa colocação, Sidney? Bem, Theo, as duas perguntas estão correlacionadas. A mediunidade, ela tem, antes de mais nada, um órgão físico que deve estar desenvolvido no momento da concepção do corpo. Por isso, várias obras de Kardec relembram-nos que, antes de mais nada, a mediunidade tem um órgão físico que deve estar desenvolvido, avantajado, em relação a outras pessoas, para que possa eclodir a faculdade mediúnica em toda a sua plenitude. Isso quer dizer, Theo, agora relembrando o que falamos na nossa palestra anterior, que a mediunidade, ela independe do aspecto moral. Na verdade, uma pessoa desonesta, egoísta ou indigna pode ser médium. E por que a espiritualidade permite? Exatamente porque o exercício da mediunidade pode trazer, se o indivíduo sinceramente levar a sério essa faculdade, passar a exercê-la com respeito, direcionando-a para o bem, no exercício da mediunidade, ele poderá perfeitamente aprender com as comunicações dos Espíritos. Daí, o codificador nos informar que, realmente, mesmo pessoas indignas, desonestas, podem vir a ser médiums, e bons médiums. E mesmo aqueles que mercantilizam a mediunidade, não é pelo fato de mercantilizá-la que o fenômeno não é autêntico. É bem verdade que, quando nós deslustramos essa faculdade, mediunidade, e a utilizamos não para o bem, não desinteressadamente, mas para o nosso próprio proveito, ou para demonstrar o nosso poder, infelizmente, os bons mentores se afastam de nós, deixam-nos por nossa conta. A mediunidade continua existindo, pelo menos por algum tempo, mas não mais com a companhia desses mentores espirituais que não admitem ser usados, utilizados pelo médium que se desviou do seu caminho. Agora, é bom lembrar também, Théo, que a mediunidade é algo fugidio. Ela é ciclotímica, isto é, às vezes ela existe, às vezes não existe. E há casos em que mentores espirituais retiram a mediunidade, ou porque o médium está passando por um momento de saúde que convém que ele não exerça a mediunidade durante algum tempo, ou porque utilizou a mal. E aí pode acontecer dele perder realmente a mediunidade. Aí, o indivíduo que está vendendo a sua mediunidade, quando uma pessoa recebe um dinheiro, ela quer resultados. E quando os espíritos não estão ali, ou a mediunidade não está mais no ápice da sua faculdade, o que acontece? A mistificação, a fraude. Agora, voltando à pergunta de hoje, Théo. Você me indaga a respeito do psiquiatra Sérgio Felipe de Oliveira. Ele está estudando a mediunidade exatamente a partir da parte física do médium. Todos nós nascemos com uma glândula que fica mais ou menos na altura dos nossos olhos, mais ou menos do tamanho de uma azeitona. E essa glândula é chamada de glândula pineal, ou epífise. E André Luiz cita essa glândula em várias das suas obras, como sendo o órgão da mediunidade. Então, realmente, o doutor Sérgio tem razão. Ele está estudando, desenvolvendo muitos, aprofundando as suas pesquisas, fazendo palestras pelo mundo inteiro, dizendo que alguns cristais, dependendo do alcance da mediunidade, alguns mais ou menos cristais contidos na glândula pineal, vão determinar a sensibilidade maior ou menor do médium. Então, o estudo do doutor Sérgio tem fundamento, e o próprio André Luiz cita a glândula pineal em várias de suas obras. Sidney, essa próxima pergunta fala sobre esse seu final, esse finalzinho da sua fala, que diz assim que o André Luiz cita essa correlação da glândula pineal com a mediunidade, ele fala muito em seus livros. Quem que despertou isso? Foi o André Luiz ou isso foi uma coisa vinda depois? Mas já que ele cita, foi ele que despertou essa curiosidade? Na verdade, não é uma curiosidade. O André Luiz é um repórter da espiritualidade. E por trás dele, há uma grande equipe espiritual de espíritos muito elevados, de componentes muito elevados, que vêm falar a respeito da mediunidade em todas as suas obras. Mas mais especificamente, sobre esse assunto que você está mencionando, Theo, ele fala da epífise nos livros No Mundo Maior, no livro Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade e Ação e Reação. Em todas essas obras, há a citação de André Luiz para a palavra epífise, que nada mais é do que a glândula pineal, que está sendo estudada pelo psiquiatra Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Na literatura espírita, Sidney, pode acontecer de encontrarmos casos em que se manifesta subitamente a faculdade mediúnica? Sim, nós temos casos em que a mediunidade se manifesta, sim, de repente. Na pergunta 452 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga se é exato que certas circunstâncias desenvolvem a chamada segunda vista. E a resposta que nós podemos utilizar para balizar o nosso raciocínio em relação a várias modalidades de mediunidade é a seguinte. A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção, pode desenvolver a segunda vista. Então, nós vemos aí que o corpo, às vezes, encontra-se num estado especial que pode facultar ao Espírito ver o que nós não poderíamos ver com os olhos carnais. Então, pode acontecer, sim. E num programa que nós realizamos, Théo, em que você me perguntou a respeito EQM, a experiência de quase-morte, uma das nossas ouvintes se comunicou comigo, porque não sei se você está lembrado, a minha resposta foi que nesses casos citados por Allan Kardec é possível que a pessoa possa ter realmente o despontar da mediunidade, ainda que por tempo, vamos dizer assim, determinado, temporariamente, mas ela me chamou a atenção para o fato de que há casos registrados de experiências de quase-morte quando o indivíduo volta à vida, ele não apenas tem aquele sentido de gratificação por ter retornado à vida, como acontece mesmo com essas pessoas que retornam da UTI depois de quase morrerem. Pessoas que passam por essa situação se sentem muito gratificadas em relação a Deus, porque está lhe permitindo a continuidade da vida material. Mas além desse sentimento de gratidão, essa espectadora me chamou a atenção para alguns casos que estão sendo registrados e que ocorrem e que ocorrem exatamente como naquele caso do dentista lá do filme que você citou para mim, Gost e tal, em que logo depois do fenômeno da experiência de quase-morte, ele passou a ver e ouvir espíritos. Então, essa ouvinte, está me mostrando experiências novas, observações novas, dizendo que efetivamente, também nos casos de EQM, é possível sim que se manifeste a faculdade mediúnica. Depois eu vou estudar o assunto mais profundamente, mas eu imagino que seja uma eclosão que pode ter algum tempo de duração ou ela pode ser mesmo temporária. Sidney, antes da nossa próxima pergunta, dentro dessa sua resposta, me ocorreu aqui isso sim uma curiosidade. Você também gosta de músicas de variados temas e acredito que você já deve ter ouvido alguma música caipira, que as músicas caipiras que tinham toda aquela história citam certas situações. E durante a sua resposta me ocorreu uma dessas situações em que a pessoa está na casa dela, tarde da noite, aparece uma mulher, uma senhora pedindo ajuda, falando para ele ir a determinado local e quando ele chega no local ou aconteceu um acidente com um carro de boi ou com um cavalo ou mesmo com um veículo, com um caminhão e quando ele chega lá tem as outras pessoas que se envolveram no acidente até feridas ou precisando de cuidados até no caso de algumas músicas alguma criança mas essa pessoa que veio que apareceu para esse outro amigo ir fazer o socorro não estava por ali ele não mais a veio isso seria tipo uma mediunidade tem como ter uma mediunidade assim momentânea só num momento de socorro num momento de ajuda isso pode acontecer Sidney? Mesmo essa pessoa não sendo médium vendo essa pessoa e praticando esse socorro? Os espíritos podem se fazer ver ser vistos nos momentos de necessidade há muitos casos inclusive citados em O Livro dos Médiuns em que um cavaleiro estava correndo perigo e o cavalo de repente o protetor espiritual desse cavaleiro simulou a existência de uma cobra no meio da estrada e o cavalo parou recusou-se a caminhar e salvou o seu cavaleiro de uma situação que poderia acontecer isto é o espírito manifestou-se para o animal ele se deixou ver apenas para o animal não significa que os animais tenham mediunidade mas que em determinadas circunstâncias o laboratório do invisível pode permitir que momentaneamente até um animal possa ver um espírito agora eu estranhei um pouco essa sua colocação eu não sabia que existia uma música que falava desse assunto esse assunto Théo é narrado em uma das obras de André Luiz contando que um senhor aliás desculpe não é uma obra de André Luiz é uma das obras básicas nossas dizendo de um senhor que estava numa casa e de repente uma senhora bateu na porta dele e pedindo socorro que tinha ocorrido um acidente e eis que ele sai correndo e vai lá atender o acidente chama o socorro e qual não foi a surpresa dele quando ele percebeu que ao lado de uma criança que estava presa ainda no veículo acidentado estava aquela senhora que o havia procurado em sua casa na verdade ela preocupada com o filho ela mesmo sem ter consciência de que havia desencarnado foi até a residência desse rapaz pedindo socorro não mais para ela que já havia morrido mas para o filho que ali se encontrava então foi um fenômeno efetivamente autorizado pela espiritualidade para que o espírito se fizesse ver pudesse ser visto para que ele chamasse o socorro para o atendimento daquela criatura que estava ali naquele momento Tel tá certo Sidney e na sequência a nossa próxima pergunta há relatos de que pessoas que estão doentes moribundos elas podem ver espíritos isso como a gente pode chamar isso Sidney isso entra também no nosso tema aqui de mediunidade ou isso foge um pouco desse campo pelo qual a gente está estudando agora na verdade desde o começo dos nossos estudos Tel nós temos insistido no ponto de que todos nós somos médiums alguns em grau muito pequeno muito baixo outros em grau médio e outros em grau muito elevado mas isso significa que todos nós podemos ser sensibilizados pelos espíritos há inclusive uma questão de O Livro dos Espíritos em que Kardec nos afiança que nós somos recebemos as influências dos espíritos muito mais do que nós supomos e que em muitas circunstâncias são eles que nos dirigem então é ponto pacífico que todos nós estamos sujeitos à influência dos espíritos podemos ouvir os espíritos podemos vê-los de maneira constante ou temporária e quando nós estamos numa situação de doença ou estamos nos aproximando da morte aí nós entramos novamente naquela questão 452 Tel em que a moléstia a proximidade do perigo da morte uma grande emoção pode nos trazer uma possibilidade momentânea de ver os espíritos então é muito comum que pessoas estão partindo para o outro lado da vida que ela passe a conviver assim normalmente com os espíritos ela começa a ver que está ali o seu pai que já morreu um avô um irmão desencarnado e quando isso começa a acontecer os parentes sabem que é proximidade da morte porque o moribundo começa a não mais distinguir daquele que está vivo daquele que está morto então é normal mesmo a pessoa que está às vezes na UTI ver os seus familiares os seus antepassados já desencarnados ele começa a ver essas pessoas agora quando nós nos aproximamos da morte isso pode acontecer agora não significa que todas as vezes que vejamos essas pessoas que já estejamos à beira da morte às vezes é uma doença mais grave que nos deixa com muita fragilidade ou uma emoção muito forte que permite que a gente veja os espíritos dos mortos então o fato de você ver aí um avô seu um tio que já faleceu não fique preocupado não porque pode não ter chegado a sua hora ainda não Sidney um dos maiores médiuns do Brasil do mundo Chico Xavier eu gostaria que você contasse aquela passagem onde eu não sei se chegou um tempo que ele já estava bem velhinho que ele começou a confundir não sabia parece que se a pessoa estava viva se a pessoa estava morta tem uma passagem engraçada assim com ele né é engraçada mas não é minha não é de Marcel Souto Maior ele fez constar isso do livro do Chico Xavier ele narra que uma certa ocasião ele estava ao lado do Chico e uma senhora muito velhinha se aproximou para cumprimentar o Chico e ele falou assim com muito cuidado muita educação a senhora não leve a mal não mas a senhora está viva ou a senhora está morta a senhora deu uma risada e falou assim viva Chico bem viva e ele falou graças a Deus mas era estava chegando um momento em que o Chico estava realmente bastante velhinho e ele estava sempre com a sua evidência a sua mediunidade à disposição e mesmo ele em determinado momento acabou confundindo uma pessoa encarnada achando que ela estivesse já desencarnada parece uma anedota mas consta de um dos livros desse biógrafo Marcel Souto Maior ainda nesse campo falando como o Chico Sidney que conseguia ver e ouvir os espíritos me correu aqui agora você acredita que se as pessoas tivessem uma noção real dessa mediunidade uma coisa parecida com a do Chico você acredita que muitas coisas ruins seriam evitar as pessoas evitariam de fazer até pelo fato de saberem que estão ali sendo vigiadas de perto a gente sabe que é vigiado mas muitas pessoas não tem essa prova só imaginar talvez sim talvez não o que você acha Sidney? É por isso que algumas pessoas até assim indignas não muito honestas elas algumas delas tem a faculdade mediúnica aí a partir daí Théo com essas informações privilegiadas a pessoa vendo o que está sendo observada o motivo a mais para se precaver e evitar coisas erradas porque ela está com plena convicção de que ela tem companhia você já imaginou Théo você está fazendo uma coisa bem escondidinha ali e achando que ninguém está vendo algo desonesto e de repente você percebe que a sua avó uma querida avó que sempre gostou muito de você e você vê que ela está observando e de repente ela faz um sinal para você não faça isso meu neto isso é uma bobagem muito grande então a partir daí você fica bastante constrangido né e a partir daí realmente Théo você vai errar se quiser eu contei um caso para você Théo de um rapaz evangélico ele é um rapaz um mestre de obras numa sexta-feira à noite ele estava indo para sua casa e passou na frente da lanchonete do seu Ernesto e a esposa que também trabalhava ela ia ter o final de semana livre como ele também ia ter então eles resolveram comemorar comemorar de uma maneira simples mas gostosa ele pediu dois sanduíches e uma garrafa de refrigerante e pediu o próprio Ernesto colocou o pedido numa sacola e ele foi para sua casa chegando lá na sua casa ele tirou o refrigerante tirou um sanduíche quando foi pegar o segundo sanduíche ele percebeu que Ernesto havia se enganado havia colocado ali pensando que estivesse colocando um sanduíche ele havia colocado ali um pacote lotado de dinheiro que seria o depósito que ele ia fazer no dia seguinte no banco ele comeu o sanduíche dividiu aquele sanduíche com a esposa tomaram refrigerante e não vacilaram voltaram imediatamente até a lanchonete do senhor Ernesto chamaram-no de lado e falaram olha o senhor se enganou o Ernesto na mesma hora começou a chorar ajoelhou-se agradeceu muito que ele e a esposa eram pessoas honestas e haviam devolvido um dinheiro que com certeza iria fazer falta para o pagamento das contas do Ernesto aí quem contou esse fato para mim falou assim a gente pensa às vezes que está sozinho não está sendo visto por ninguém e nós temos aí ao nosso lado às vezes muitas companhias por isso então é bom a gente se comportar mesmo quando a gente acha que esteja sozinho mas naquele caso Theo era um era um casal de evangélicos muito honestos eu fiquei sabendo inclusive que o Ernesto depois deu com a língua nos dentes e contou para o pastor da igreja que eles frequentavam aos domingos e eis que no domingo depois que terminou o sermão o pastor chamou os dois lá na frente para homenageá-los para cumprimentá-los perante toda a comunidade da igreja pela honestidade deles então Theo tudo depende muito do indivíduo porque esse casal não viu espírito nenhum e não tinha nenhuma ideia de que talvez eles estivessem sendo vigiados pelo invisível mesmo assim a honestidade deles não era da boca para fora eles eram autênticos cristãos mas respondendo a sua pergunta Theo eu entendo que as pessoas que veem os espíritos à sua volta e mesmo assim cometem atos indignos e desonestos estão errando porque querem Sidney ainda um pouquinho dentro disso aí dentro quando você estava respondendo me veio o pensamento do esquecimento aí talvez uma pessoa que venha com algum problema que tem que passar por aquilo novamente tentar sair daquilo talvez ela venha com a mediunidade e seja colocada à prova no mesmo vamos supor a mesma situação que ela errou em uma vida passada ela pode voltar no mesmo local com as mesmas situações ao seu derredor mas com uma mediunidade aí sem ela saber do que aconteceu para saber se ela vai andar no caminho ou não então muitas vezes essa pergunta que eu fiz anteriormente passa pelo esquecimento para que a pessoa não tenha se ela for errar ela vai errar sendo médium ou não sendo o que você acha concordo com você Tel e realmente isso acontece quando nós erramos numa vida anterior nós até pedimos para passar pela mesma situação novamente para sermos testados e se existe um aconselhamento da espiritualidade um apoio para que não tornemos a errar nossa que maravilha que benção isso mas às vezes isso não é muito ostensivo é mais a nossa consciência que nos indica e às vezes os espíritos através da nossa consciência até nos alertam não faça isso você vai cometer esse mesmo erro de novo então Tel por isso que existe o esquecimento né para que a gente possa passar por certas situações que vamos dizer assim precisam servir de teste para nós na verdade os espíritos se preocupam conosco nosso protetor espiritual ele sempre está ao nosso lado está sempre alertando avisando a gente é que nem sempre nós estamos dispostos a ouvi-lo porque se nós tivéssemos sempre consciência e que o nosso protetor espiritual nossos espíritos familiares pessoas simpáticas a nós eles não querem que a gente erre e vem avisam alertam às vezes mandam alerta até por terceiros às vezes uma criancinha inocentemente fala pai não fica fumando não que o senhor pode morrer aconteceu um caso real nosso projeto Gerasol uma ocasião eu estive lá e um pai participou de uma das nossas reuniões ele dizendo assim olha vocês se ensinaram tão bem meus filhos meus filhos a lavar as mãos na hora das refeições a evitar que as pessoas se desvirtuem para o álcool ou mesmo para a bebida ou para as drogas que meu filho agora pega no meu pé quando eu chego em casa ele estão ele me chama atenção ora Theo é claro que a criança recebeu essa educação ali no projeto Gerasol mas é provável também que em determinado momento quando o pai dessa criança foi errar o espírito se utilizou daquela criança pai não faça isso não isso vai fazer mal para o senhor ou então tome cuidado de não desperdiçar muito a água são coisas que a espiritualidade nos sugerem às vezes diretamente em nossos ouvidos ou através de uma inocente criança é Deus que tem essa misericórdia Theo para nos mandar recados e aí a gente tem o livre arbítrio de seguir ou não essas orientações que vem da espiritualidade e a gente tem a grande sorte de ter uma grande torcida do bem lá no mundo espiritual torcendo ao nosso favor né Sidney Sidney a próxima pergunta passa por duas palavras que você comentou no começo desse nosso bate-papo dessa palestra essa nossa terceira palestra sobre a mediunidade aí eu gostaria que você respondesse a nossa pergunta e passasse por essas duas palavras para que os nossos amigos que nos acompanham ficassem mais familiarizados a mediunidade é uma faculdade permanente ou pode ser móvel e fugidia primeiro eu gostaria que você falasse sobre esse móvel e fugidia e depois se ela é ou não e ela pode ser permanente Sidney na verdade grandes médiuns como Chico Xavier e grandes médiuns que infelizmente não honraram a faculdade que eles receberam da espiritualidade todos esses médiuns estão sujeitos estão sujeitos a ciclotimia da mediunidade o que quer dizer isso? ciclotímico aquilo que às vezes vai no alto vai para baixo eu imagino que Chico Xavier teve momentos assim em que ele precisou se concentrar bastante e houve momentos em que ele psicografava com a mão direita psicografava com a mão esquerda e conversava com os presentes eram três espíritos presentes através de Chico Xavier então Theo quando Kardec fala em a mediunidade ser móvel e fugidia ele quer dizer que ela pode ser pode se manifestar ou não e ela em determinados momentos pode ser até suspensa pode ser retirada daquele médium então ninguém pode se vangloriar de ser um grande médium se não levar a sério esse apostolado a faculdade mediúnica é algo muito sério por isso ela tem que ser bem utilizada para que os bons espíritos fiquem sempre ao lado do médium não apenas o médium mas todos nós deveríamos primar por um bom comportamento porque a gente reclama às vezes da influência dos espíritos mas nós temos ao nosso lado espíritos que nós atraímos são companhias que nós elegemos costuma-se falar aquele ditado diz-me com quem andas que eu te direi quem és vamos invertê-lo Theo diz-me quem tu és quais são as suas palavras quais são os seus gestos quais são as suas atitudes são boas verdadeiras honestas voltadas para o bem ou são indignas desonestas dependendo do meu modo do meu modo de ser eu vou eleger as minhas companhias daí a gente dizer que existe a mediunidade em pessoas desonestas e indignas sim mas temos que levar em conta que a partir do momento que caminhamos para o mal passamos a mentir usar do palavrão guardamos asilamos no coração a frustração a dor a mágoa e o ressentimento os bons espíritos incluindo o nosso protetor espiritual afastam-se de nós então as vezes o indivíduo tem uma grande mediunidade mas infelizmente não tem mais bons espíritos ao seu lado as comunicações são autênticas mas de baixíssimo nível porque ele está atraindo espíritos terra a terra espíritos que acabam usurpando nomes de pessoas muito famosas espíritos que se atrevem a prever o futuro a informar o número que vai dar na loteria informar características de quem vai ser a nossa alma gêmea coisas que espíritos superiores não fazem aí então a faculdade às vezes até é retirada pelo nosso mentor espiritual Sidney essa próxima pergunta ela você meio que passou por ela aí mas você vai entrar nela com mais detalhes e eu gostaria de inserir dentro dela um comentário outro dia eu cheguei em casa e minha esposa estava vendo novamente aquele filme Ghost do outro lado da vida e eu confesso a você que há muito tempo eu não o assisti inteiro a gente tem algumas lembranças daqueles pontos mais interessantes mas eu não me lembrava de um determinado momento onde o ator principal ele desencarna e ele fica andando por ali e ele passa na frente da onde aquela atriz da Upi Goldberg trabalha como uma média mas ela é meio uma falcatrua e depois ele consegue conversar com ela e depois dessa conversa dele com ela na próxima volta dele já existem um monte de espíritos ali vários espíritos que vão ali conversar com esposo com esposa com filho e ela diz que depois daquela conversa com ele ela não conseguiu mais fechar isso porque até então ela só conhecia isso pelas histórias que a mãe dela e a avó dela contavam e depois desse contato com ele parece que abriu um campo e ela foi ela conseguiu novamente falar conseguiu a partir daí falar com os espíritos daí vem a pergunta que é mais ou menos o contrário disso que eu falei a mediunidade ela pode ser suspensa? Pode quando nós estamos utilizando para o mal quando estamos mercantilizando ou quando o médium está passando por um problema de saúde para proteger o médium o mentor espiritual retira a momentânea ou definitivamente ou até para testar o médium se ele é persistente no bem para ver qual o comportamento dele no momento em que ele não tem mais a faculdade mediúnica agora a situação que você colocou é quase que ao contrário né Tel? É em que a médium que era uma pessoa assim que até então ela simplesmente ela mercantilizava a mediunidade em que ela falava o que as coisas as pessoas queriam ouvir mais interessada em ganhar dinheiro de repente ela efetivamente foi detectada pelo personagem principal do filme já desencarnado o espírito que precisava de alguém para desmascarar os seus criminosos seus assassinos e precisava proteger a sua amada embora uma trambiqueira ela efetivamente tinha o dom da mediunidade e os espíritos até nos alertam em relação a isso não é porque o indivíduo está mercantilizando a mediunidade que ele não tem a mediunidade não ele tem só que ele está usando para fins inconfessáveis naquele caso a partir do momento que ela sensibilizou-se com o caso do rapaz percebeu que ela efetivamente tinha faculdade mediúnica ela passou a ajudá-lo e a espiritualidade permitiu que a sua mediunidade se manifestasse em sua plenitude não é tanto por um favor a ela mas por méritos da criatura que a estava procurando isso pode acontecer muito viu Péu uma pessoa chega para obter conselhos através de um médium se ela for uma pessoa boa com mérito sincera ela está ali por exemplo saudosa do seu familiar gostaria muito de ter notícias do seu pai da sua mãe e vai atrás de um médium que até então mistificava a espiritualidade não permite que os espíritos brinquem com essas coisas eu já vi uma manifestação de um espírito superior dizendo que certas coisas o plano espiritual não permite que os espíritos façam porque vai agredir vai machucar vai molestar uma pessoa boa então mesmo nesses casos em que nós procuramos um médium assim não muito digno em determinados momentos ele pode sim receber da espiritualidade a permissão para que a sua sensibilidade se dilate e ele possa dar uma manifestação autêntica é o caso que você contou é claro que nesse filme existe um pouco de fantasia mas há um fundo de verdade a respeito viu Théo tá certo Sidney eu não sei se essa próxima pergunta que eu vou lhe fazer ela está colocada da maneira correta mas aí você me corrige e me ajude a mim e aos nossos amigos que nos acompanham a entender essa situação Moisés Maomé católicos carismáticos protestantes pentecostais tem é aí que eu digo que talvez ela não esteja bem colocada tem ligação com a mediunidade na verdade Théo a mediunidade não escolhe cor de pele não escolhe origem não escolhe religião não escolhe se a pessoa tem moral se ela não tem se ela é digna ou não se ela tem um grau alto de intelectualidade ou não daí a gente entender Théo que ela se manifesta em qualquer lugar a pessoa acreditando ou não Moisés quando recebeu os dez mandamentos Maomé que recebeu a influência de um anjo para compor o Alcorão irmãos católicos carismáticos que não obstante católicos acreditam aceitam a comunicabilidade com os espíritos ou mesmo alguns protestantes pentecostais mantém-se fiéis às suas linhas religiosas mas nem por isso deixam de às vezes estar submetidos ao fenômeno da mediunidade então todos eles podem sim seria uma pretensão muito grande achar que somente os espíritas os umbandistas os frequentadores do candomblé podem comunicar-se com os espíritos o brasileiro de uma maneira geral aceita a mediunidade mas ela pode se manifestar em qualquer parte do mundo por qualquer pessoa a mediunidade ao contrário do que as pessoas pensam não foi inventada pelo espiritismo ela foi estudada ela foi disciplinada construiu-se um arcabouço teórico um manual para que se utilize da mediunidade de maneira responsável caridosa com respeito mas a mediunidade existe desde que o homem é homem aqueles que se destacavam tinham condição de conversar com os espíritos imediatamente eram eleitos o pajé o líder da tribo porque aquele velho ditado né Tel na terra de cego quem tem um olho é rei então mesmo que fossem médiums assim discretos mas eles tinham intuição sabiam trazer os conselhos da espiritualidade e eram eleitos líderes desses grupamentos então a mediunidade existe desde que o homem existe inclusive na época de Moisés ela era mal utilizada né Tel as pessoas tinham tanta crença nos espíritos consultavam as chamadas pitonisas e não dava nenhum passo mais sem consultar os espíritos então se ia se casar consultava o espírito antes se ia fazer um negócio se ia para a guerra tudo isso tinha que passar pelo crivo dos espíritos aí Moisés falou pelo amor de Deus vocês não fazem mais nada de moto próprio é só os espíritos que dirigem a vida de vocês ele acabou proibindo o exercício da mediunidade mas essa proibição simplesmente comprova que já naquela época existia a manifestação mediúnica Sidney essa pergunta que eu já andei analisando a gente ouve mais sobre o IBGE e fala que pelo menos anteriormente quando eu acompanhava que a maioria do povo brasileiro era uma maioria católica e aqui vem a pergunta é verdade que em torno de 90% dos brasileiros aceitam a comunidade a comunicabilidade com os espíritos aí vem a minha última colocação isso sem ter interferência de ser católico evangélico espírita enfim essa colocação é correta? Nós espíritas ainda que nos juntemos aos irmãos da Umbanda da Quimbanda do Candomblé que aqui no Brasil tem bastante reminiscências lá da África de onde muitos dos nossos escravos trouxeram também o fenômeno mediúnico nós somos uma minoria não chegamos a 10% da população e por isso essa estatística que você apresentou aí me chamou atenção porque em determinado momento constatou-se que mais de 90% das pessoas acreditam na possibilidade de os mortos se manifestarem ora isso significa que muitos evangélicos muitos católicos muitos participantes da igreja messiânica da igreja budista do seixo noie eles levam a sério as suas religiões mas não deixam de acreditar na possibilidade da manifestação dos espíritos desencarnados então o povo brasileiro pelas suas origens mesmo é bastante místico então é muito comum que as pessoas acreditem algumas até podem dizer assim naquele ditado com a língua castelhana as bruxas eu não acredito em bruxas mas que elas existem e existem então significa que a pessoa diante da sua religião ele não pode admitir publicamente que os espíritos se manifestam mas paralelamente quando a coisa aperta nossa quantas pessoas que procuram o centro espírita aliás você é testemunha né Theo no nosso TDM no nosso tratamento da depressão através do magnetismo a grande maioria é composta por pessoas não espíritas porque estão passando por situações difíceis não estão encontrando a solução na medicina oficial e não estão encontrando apoio e orientação em suas religiões então é muito comum que a pessoa continue sendo católica mas às vezes durante um tempo ela venha tomar passe no centro e aí se detecta às vezes um problema de obsessão então é muito comum viu Theo que às vezes a pessoa permanece com a sua religião mas ela ao mesmo tempo como se diria coloca os pés em duas canoas dá uma martelada uma no cravo outra na ferradura isto é na hora que a coisa aperta até a gente procura o socorro onde estiver por isso que muitas pessoas de outras religiões às vezes acabam por dizer que acreditam sim na comunicabilidade com os espíritos Sidney nós estamos já nos aproximando do final desse bate-papo dessa palestra em forma de diálogo entre eu e você nós estamos na nossa terceira como a gente já disse durante essa palestra a terceira edição dessas palestras falando sobre mediunidade e não será bem uma pergunta mas uma colocação que na próxima palestra a gente continua com as perguntas você falou aí sempre quando você fala eu vou te ouvir e vem alguma lembrança já ouvi pessoas falando de diversas religiões falando ah já foi até no centro espírita e não resolveu o que essas pessoas querem dizer quando dizem até no centro espírita olha a última esperança ele usou e não aconteceu nada seria isso Sidney? é é mais ou menos aquilo que eu falei na pergunta anterior né nós temos alguns casos aí em que sacerdotes católicos respeitáveis eles eles tem assim é uma convicção de que o caso daquela pessoa às vezes precisa é passar por um tratamento é dentro do centro espírita nós temos um caso narrado por Kardec esse caso se você puxar um pouco pela memória até ele consta no meu livro é luzes em Paris em que uma viúva começa a agredir perseguir o médico personagem do meu livro e o médico ficou assim muito chateado porque ele tinha feito de tudo para ajudar essa senhora aliás a senhora não o marido dela e mesmo assim ele morreu e ela debitou ao médico uma eventual falta de competência do médico para vamos dizer assim culpá-lo pela morte do seu marido e ela saindo do consultório depois de ofender muito o médico ela encontrou-se com seu confessor uma igreja ali próxima e esse confessor querendo ajudá-la ele era amigo de um amigo de Kardec pegou um papelzinho e escreveu olha procure esta pessoa amanhã e ela foi atrás e era uma médium uma jovenzinha que o pai dela era muito amigo de Kardec permitiu-se receber esta viúva lá na sua casa e através de uma daquelas jovenzinhas manifestou seu marido dela dizendo para ela você está enganada aquele médico lá não pôde fazer mais era minha hora mesmo e é engraçado viu Tel na hora que ela está conversando com o amigo de Kardec que vai encaminhá-la para a médium que vai inclusive permitir que ela converse com o marido ela diz assim o que diria a senhora se a senhora conseguisse voltar a falar com o seu marido ela quase cai de costas e ela consegue falar com o marido o marido inocenta o médico e depois ela volta para pedir perdão ao médico e dizer claramente que ela havia se enganado e que agora ela estava tranquila porque ela tinha certeza da imortalidade da alma que o marido a esperava do outro lado da vida e que ela pedia perdão ao médico por ter sido injusta com ela e quem que a encaminhou para essa conversa com essa médium com esse amigo de Kardec foi um sacerdote católico consciente e que o caso dela só poderia ser resolvido desta forma Matel tá certo Sidney nós chegamos ao final e eu quero agradecer mais uma vez a você de me dar a oportunidade de poder participar junto com você inclusive eu procurei rapidinho aqui uma imagem para dizer para você uma coisa que eu vi outro dia e gostei muito e acredito que a gente principalmente você faz muito disso nessa imagem diz como o nosso cérebro aprende não sei se você já viu essa imagem 10% lendo 20% ouvindo 30% observando 50% vendo e ouvindo 70% discutindo com os outros claro discutindo na forma de aprender e discutir a situação 80% fazendo e 95% ensinando aos outros e eu trocaria esse ensinando aos outros como compartilhando conhecimento que é praticamente o que a gente faz aqui não só nessa palestra como agora mas nos programas que temos também no Centro Espírita Amor e Caridade eu quero realmente agradecer muito a você por me dar essa oportunidade de participar junto com você eu fico muito feliz e eu quero agradecer a todos por terem acompanhado a nossa palestra até agora e realmente quem mais aprende no momento dessas palestras ou das entrevistas ou quando sou submetido a perguntas sou eu mesmo e eu agradeço a Deus essa oportunidade agradeço aos mentores por estarem sempre à disposição para nos inspirar nos trazer esclarecimento e eu espero que realmente esse trabalho que eu e o Theo trouxemos para você possa ter sido útil possa ter trazido algum conforto algum aprendizado para vocês porque para nós já trouxe de uma forma muito efetiva muito obrigado que Jesus nos abençoe que Jesus nos abençoe e que Jesus nos abençoe E aí